Hayden é motorista de caminhão há quase 30 anos. Conhece bem os perigos do anel viário. Declinividade é o contrário que tem nela. Teria que ser para dar estabilidade para o veículo e, na verdade, faz desestabilizar o veículo. Pode acontecer, por exemplo, com um caminhão carregado. Tombamento até mesmo em um veículo pequeno. Dentro do caminhão, ele carrega esse vidro de perfume. E é com ele que fizemos um teste. Colocamos o vidro em cima do painel do caminhão. Enquanto ele faz a curva para a esquerda, o nível do líquido amarelo mostra como a rotatória é inclinada para a direita, ou seja, para fora da pista. É isso que causa muitos acidentes no local. A gente vê o nível da pista. Nenhuma rotatória, a pista não pode ter o nível correto. Tem que ser o nível buscando a declinividade, buscando a estabilidade do veículo. E está ao contrário. Nesta semana, um caminhão carregado de óleo dízio tombou numa das rotatórias do anel viário na saída para Rio Verde. Houve vazamento de combustível na pista. Paulo César é especialista em trânsito e explica o que tem causado tantos acidentes no mesmo local. A grande problemática desse anel viário foi a forma que foram construídas as suas rotatórias, as suas interseções e saídas e entradas dos setores. Ao longo de todo o anel viário de Goiânia, essas rotatórias têm uma inclinação para o lado de externo, de fora, da saída. E quando vem veículo de grande porte, a carga que está dentro desse veículo, ela vem a inclinar. Quando o condutor exterça para entrar, ele frena. À medida que ele está no meio da rotatória para sair, ele acelera. Isso vem fazer com que o ângulo da carroceria venha a inclinar de maneira a fazer o tombamento da carga. De acordo com ele, a solução seria melhorar a sinalização e orientar os motoristas sobre a necessidade de reduzir a velocidade. A velocidade interfere muito. Nas entradas tem faixas de estímulo de redução de velocidade, porém nem todos os condutores respeitam. Mas nem sempre só a redução de velocidade evita acidentes. O motorista desse caminhão afirma que estava passando aqui numa velocidade baixíssima. Mas por causa da inclinação da pista, o caminhão que está carregado de vidro tombou e toda a mercadoria foi perdida. Ele relatou que entrou na curva, estava devagar e a carga pendeu para o lado direito, puxou o caminhão e ele não teve o que fazer. E a carga desliza, a carga de vidro, né? Então é muito complicado esse tipo de transporte aí. Sérgio tem uma oficina bem em frente a uma das rotatórias do anel viário. Já perdeu as contas de quantos acidentes acontecem ali. Os caminhões que passam aqui são todos caminhões de carga, lotados, pesados. E além de tudo, ainda derrama óleo e diz na pista. Resultado, se fosse só as carretas que tombassem aqui, era só prejuízo. Mas está indo vida também, porque os motoqueiros vêm com óleo na pista, eles caem na rotatória. E eu trabalho aqui, tem uma faixa de quatro anos. Então, todos os barulhos que escutam, a gente já sabe que é carreta, motoqueiro tombado. E além de tudo, isso aí é dia, todos os dias, todos os meses. Teve um mês que eu contei seis, sete carretas tombadas. Caminhoneiros experientes, como o Raiden, que cortam o país todo, evitam passar pelo anel viário. O caminhoneiro que fala de atravessar no anel viário de Goiânia, todos evitam. Justamente por ter muita rotatória e todas praticamente não têm declinividade. O índice de tombamento é muito, muito grande. Aí eles procuram os outros acessos, na 153, por Petrolina, por várias outras cidades, na 060. Então eles dão uma volta maior para não atravessar esse anel viário.